E hoje o plataforma está sendo lançado, estruturado, tem uma metodologia desenhada, tem uma equipe comprometida. O papel da Unicef seria um papel de educar quem pode contribuir com o papel de educar. Nenhuma mudança vai ser feita por uma parcela só da sociedade. Todos os atores vão participar, têm que participar. E nada melhor do que a união de todos nós para chegarmos a esse objetivo. Já que o adolescente e a criança é tão cobrado como o futuro, por que não investir nesse futuro?